O cerimonial de posse acontece hoje às 15 horas e 30 minutos na Câmara de Vereadores do município de Peixoto de Azevedo e será presidido pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Judásio, e também pelo delegado Tô Israel, que são membros nato do Conselho Municipal de Segurança Pública do município de Peixoto de Azevedo. Irá tomar posse o Edson Santos, conhecido também como Maguila. Muito bem, Dinei. Nós estamos convidando aqui a toda a sociedade peixotês para a posse da nova chapa do Conselho de Segurança de Peixoto de Azevedo. Estaremos na Câmara de Vereadores a partir das 3 horas e 30 minutos, a posse da nova mesa diretora. Toda a sociedade está convidada para participar conosco nesta tarde, onde nós vamos tomar posse, eu vou tomar posse como presidente do Conselho e também irei dar posse também à nova mesa diretora. A sociedade pode esperar o que desse novo Conceguem? Nós temos o nosso projeto, depois da posse a gente vai estar montando um projeto de trabalho, em qual a gente já tem um projetinho de trabalho, mas a gente estará trabalhando em prol da sociedade também, para trazer para a sociedade uma boa segurança.